A equipe do Petro de Luanda venceu na última sexta-feira a formação do exército no Dream Space em Viena por 8 a 3 em partida referente à quinta jornada do Campeonato Nacional. Sénior masculino de Hóquei em Patins, uma vitória bem conseguida para a alegria do coach Benavides. O timeoneiro principal do Petro de Luanda que mantém acesa a vontade de vencer todas as competições a que estiverem engajados. Não foi dos melhores, mas o que mais nos interessa nesse preciso momento, às vezes até não é fazer um grande jogo, nós precisamos de três pontos. O Petro nesse preciso momento é vencer tudo o que é prova que eu tiver inserido. Campeonato Nacional, quem não gostaria de ter um Campeonato Nacional? Eu como treinador tive um Campeonato Nacional como Júnior, treinador da equipa de Júnior. Como jogador tive vários, mas preciso também, como treinador, Campeonato Nacional de Sénior. Para Fernando Baião, técnico principal da equipa do exército, o resultado não preocupa tanto, pois a sua equipa está em reconstrução, uma vez que perderam muitos jogadores para os adversários. O exército perdeu alguns jogadores que foram para outras equipas. Se reparar bem, os jogadores que temos agora, alguns são novos. Temos três jogadores que estão aí, três jogadores que estão aí antigos, que são da casa. E vamos buscar também mais três juniors do último ano que nós estamos a trabalhar com eles ali. Então, isso implica dizer que nós temos que trabalhar, nós não temos que ter pressa de ter resultado. O desporto em si não se faz resultado, não abrir e fechar do olho. Tem que se trabalhar. Para a sexta jornada, o exército mede-forças com o Hockey Club, Geninhos. Já o Petro Duanda protagoniza, diante da Académica Duanda, o destaque da jornada. Há oito anos que somos TV Belas. Feita com amor para a sua casa.